Tudo bem? Considere um triângulo isósceles de base 5 e de altura 12. Decide-se cortar o triângulo paralelamente à base, de modo que as duas novas figuras geradas, um novo triângulo isósceles e um trapézio, possuem a mesma área. Nestas condições, a medida da base do triângulo isósceles é igual a... temos cinco opções. Observando essa figura, o triângulo ABC é isósceles, ou seja, este lado aqui é igual a este lado aqui, em termos de dimensão. O examinador ainda disse que a base vale 5 e altura 12 em unidades de medida. E ele fez o seguinte, ele cortou o triângulo aqui com esta tesoura, nesta posição, paralelamente à base, né? Esta base paralelamente ao corte, e de duas novas figuras geradas. Um triângulo isósceles, que é este aqui de cima, certo? E um trapézio, que é esta figura aqui de baixo. Sendo que a área do trapézio é igual à área do triângulo. Portanto, a área do trapézio é igual à metade da área deste triângulo isósceles inicial. Bem como a área deste triângulo novo isósceles é igual à metade da área deste triângulo isósceles inicial. A partir desta compreensão da questão, fica mais fácil a resolução. Perfeito? Então, vamos verificar a resolução. Eu redesenho aqui o triângulo ABC. Esta aqui é a marca do corte da tesoura. Colocando o dado inicial de que a altura vale 12 e de que a base vale 5, eu tracei aqui esta vertical, a base, com o ângulo reto aqui. E nomeei este ponto de D, este ponto de E, este ponto de F e este ponto de G. E sei que este ponto G aqui é a metade do ponto AB. Perfeito? Porque o triângulo é isósceles, né? Semelhança de triângulos. Então, eu tenho esta distância aqui para cá igual à metade de 5. Ou seja, vale 5 sobre 2. Assim como esta distância aqui também vale 5 sobre 2, não é? Elas são iguais. Somando 5 sobre 2 mais 5 sobre 2 dá 5. Bem, a partir disso, a gente vai aplicar um princípio da semelhança de triângulos. Perfeito? Ou seja, os triângulos BCG e CES. BCG e S. E também o triângulo BCG tem a altura 12. Eu coloquei aqui a altura 12. Dividido pela altura do triângulo menor, que é CE. Que eu coloquei aqui CE. Isto aqui vai ser igual a quê? A base do triângulo BCG, que é 5 sobre 2. Dividido pela base do triângulo EF. Do triângulo CEF, que é EF. Que é esta daqui, não é? Perfeito. A partir disso, a gente continua a resolução. Então, ficou 12 sobre CE. A gente faz aquela inversão, que aqui embaixo é a mesma coisa que tem o número 1, né? A gente aplica aquela inversão. Inverte. 1 sobre EF. Ficou 5 sobre 2, que multiplica 1 sobre EF. E vamos fazer aquela multiplicação agora para encontrar o resultado. Então, ficaria 5 vezes 1 vezes CE, dá 5 CE. 12 vezes 2 vezes EF, dá 24 EF. Em vista disso, a gente passa esse 5 para o outro lado. Ele está aqui multiplicando, vai lá dividindo. Então, CE é igual a 24 EF, dividido por 5. Temos esse resultado parcial aqui. Mas, a área do triângulo ABC, o que é que é? Ora, ABC é esse triângulo inicial. É base vezes altura dividido por 2. Que é isso aqui. Então, a área do triângulo ABC é 5 vezes 12 por 2. Porque a base vale 5, altura 12 dividido por 2. 5 vezes 12 por 2. É a mesma coisa que 5 vezes 6, porque eu simplifiquei 12 por 2, que dá 6. Então, dá 30. Bem, as áreas do novo triângulo isóscelo e do trapézio são iguais. E aqui vem a metade da área do triângulo isóscelo inicial. Ou seja, são iguais a 30 sobre 2. Por quê? Se eu descobrir que a área vale 30, é só eu dividir por 2, que daria igual a 15. Porque esse trapézio aqui da base é igual ao novo triângulo isóscelo em termos de área. Bem, ao continuar com aqui, nós sabemos o seguinte. Que a área do triângulo CDF, que é esse triângulo aqui que está aqui, olha. CDF. Esse triângulo isóscelo de cima é a metade do triângulo isóscelo grande. Então, é igual a 15. Então, 15 é igual a quê? A DF, que é a área dessa base, vezes a altura, que é CE. Porque é a área do triângulo isóscelo. DF, CE, por 2. Ora, mas eu sei o seguinte. Que DF, ele é alguma coisa que eu já calculei anteriormente. Certo? Não necessariamente, porque DF vale 2, duas vezes o EF. Perfeito? Porque o EF é exatamente esse daqui, olha. Se DF é daqui pra cá, o DF é duas vezes ele. Porque esta distância aqui é igual a esta distância. Então, ficou 2, EF, CE sobre 2. Então, eu posso cortar o 2 com 2. O EF vezes o CE daria igual ao 15, que é esse valor que está aqui. Já é mais um resultado parcial. A partir disso, eu sei o seguinte. Que o CE, eu encontrei anteriormente. E o CE vale isso aqui. É o 24 vezes EF sobre 5. Que é esse valor aqui que nós encontramos anteriormente. Certo? Então, eu substituí aqui nesse resultado. E ficou EF vezes 24 vezes EF sobre 5 igual a 15. Bem, a partir daqui, eu multipliquei o 5 pra cá. Certo? Ficou. E o 20. Então, ficou o seguinte. EF ao quadrado. O 24 eu passei aqui pra baixo, né? EF ao quadrado é igual a 75 sobre 24. Simplificando, por 3, 75, dá 25. Por 3, 24, dá 8. Então, ficou EF igual a... Como o EF estava ao quadrado, né? Eu passei pra cá e tirei a raiz quadrada. E é o valor positivo. Então, o EF ficou igual a 5 sobre raiz de 2 vezes o número 2. Perfeito? A partir disso, o seguinte. Nós queremos saber a base do novo triângulo, né? Que foi feito. Ora, a base nova, que é a DF, que é essa base daqui pra cá, DF, ela é igual a 2 vezes a EF. Ora, mais uma EF, eu já encontrei que é 5 sobre 2 vezes a raiz de 2, que é isso aqui. Não é? Que é 2 vezes, então, essa parte de 5 vezes 2 sobre 2, a raiz de 2. Bem, ora, com isso, ficou mais fácil, né? Por quê? Porque eu posso cortar esse 2 com esse 2 e com 5 sobre raiz de 2. Como eu tenho a raiz de 2 embaixo, eu vou fazer uma simplificação aqui, né? Eu multiplico a raiz de 2 em cima e embaixo, que é a mesma coisa, não vai alterar o resultado. Porque se eu dividir a raiz de 2 por 2, dá 1. Mas ajuda no seguinte aspecto. Porque aqui embaixo eu já posso multiplicar a raiz de 2 vezes 2, raiz de 2, que ficaria 2. Porque é a mesma coisa que raiz de 2 vezes raiz de 2 igual a raiz de 4. E raiz de 4 vale 2. E a resposta, né, ficou 5 raiz de 2 sobre 2, que seria o item C. Grato! E aí E aí E aí E aí